Senhoras e senhores A partir desse exato momento Da favela do pó é ele que manda Ela quer só fazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda coisa O salseiro começou Me convençando a gostosa Pode você tinha terminosa Canta, canta, roça, roça É de vagabundo que essa piranha gosta É de vagabundo que essa piranha gosta Que bota nela, que bota nela com força Me bota nela, que bota nela, que bota nela com força Me bota nela, nela, nela e bota nela com força Ou é quanto mais ela quer com força Mais um pô, tô na chifoso E toma, e toma, e toma, e toma, toma, toma Porra, DJ doado é foda DJ doado é foda Da favela do pó é ele que manda Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda coisa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Pode, você tinha criminosa Com caqui, carroça, roça Se tinha criminosa Com caqui, carroça, roça É de vagabundo que essa piranha gosta É de vagabundo que essa piranha gosta Me bota nela, nela, nela Me bota nela com força Me bota nela, e bota nela, e bota nela com força Me bota nela, nela, e bota nela com força Ou é quanto mais ela quer com força Mais um pô, tô na chifoso E toma, e toma, e toma, e toma, toma, toma DJ doado é foda